Pessoal, nesse vídeo eu quero trazer um conteúdo um pouco diferente pra vocês. Eu quero falar sobre o gerenciamento de risco, como taxas impactam nossos investimentos no longo prazo, seja em Bitcoin ou qualquer outro tipo de investimento. Então se você não sabe nada sobre esse assunto, ou você sabe e quer se aprofundar um pouquinho, fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir. Mas antes de a gente continuar, não esquece de já se inscrever aqui no canal, porque sempre que saírem vídeos novos, vocês são notificados e vocês não perdem nenhum conteúdo que eu vou estar postando. Então bora lá ver o que é esse tal de gerenciamento de risco e como que as taxas impactam os nossos investimentos. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês, seja em criptomoeda ou seja qualquer outro tipo de investimento, são taxas, como que pequenas taxas impactam o nosso rendimento, o nosso investimento no longo prazo. E pra exemplificar isso, eu quero pegar algo que eu li e eu quero trazer isso pra nossa realidade. O livro que eu li foi esse aqui, The Little Book of Common Sense Investing. Foi um livro indicado pelo Ícaro de Carvalho. Ícaro, muito obrigado, é um livro sensacional. Mudou-me a forma de pensar de diversas formas. E nesse livro, o John Bogo, que é o escritor, ele nos fala sobre questões de ETFs, investimentos mais tradicionais nos Estados Unidos. E eu consegui pegar algumas aplicações que são utilizadas nesse mercado e aplicar para o mercado de cripto, como que nós podemos trazer isso pra nossa realidade. E isso, na verdade, não se aplica nem só a cripto, se aplica em diversas filosofias que você pode ter de investimento, até mesmo na sua vida pessoal, gerenciamento de custo e tudo mais. Então, na verdade, tem uma parte do livro aqui que ele diz o seguinte, que ele pega uma comparação do mercado, o mercado rendendo 9% em 20 anos e o mercado rendendo 6% em 20 anos. Isso, se você parar pra ver, são 3% ao ano. É uma taxa relativamente bem distante uma da outra, mas que muitas vezes passa despercebido. Se a pessoa tem 12% ou tem 15%, puxa, 3% não é tanto, a pessoa tá tendo bastante rendimento. Mas quando você projeta isso no longo prazo, dá uma diferença absurda. E é isso que eu quero trazer e mostrar pra vocês. Se nós pegarmos, então, um valor fictício, mil reais, e se nós deixássemos isso por 20 anos, com uma taxa de 9% ao ano, nós teríamos multiplicado o capital vezes 8,8. Então, você teria 880% de rentabilidade nesse período. Agora, se você tivesse as taxas de 6%, você teria multiplicado seu capital por 4. Aí, sim, você consegue ver a tamanha diferença que faz esses 3% ao ano. Se você parar pra pensar, é mais do que o dobro. É mais do que o dobro. E você não tem mais do que o dobro das taxas ganhas em relação à outra. Então, o que eu quero dizer aqui? Em um você ganha 9%, em outro você ganha 6%. Mas você tem o dobro de rentabilidade no longo prazo. E trazendo isso pro universo das criptomoedas, imagine que você tem o seu portfólio de investimento. É um portfólio equilibrado. Se você não sabe como montar um portfólio, ou quer entender a minha filosofia de investimento, eu gravei um vídeo que eu falo sobre a estratégia Barbel. É uma estratégia que eu utilizo no meu investimento de cripto e qualquer outro investimento que eu faça, bolsa de valores, opções, enfim. Então, é muito legal você dar uma olhada depois que esse vídeo terminar. Mas vamos lá. Então, como é que funcionaria no mercado cripto, no investimento geral, essas taxas, essas diferenças de taxa? Quando eu digo que as pessoas que têm portfólios equilibrados, elas tendem no longo prazo a ter esses 9%, vamos assim dizer, eles tendem a ter um diferencial, é porque eles fazem coisas diferentes. Eles não simplesmente compram um ativo e largam. Eles vão fazendo todo o gerenciamento, eles vão comprando mais, eles vão investindo, e no longo prazo eles têm uma rentabilidade melhor. Quando você tem um portfólio que existe cripto dentro dele, que existe investimento em ações, investimentos em qualquer outra área, nos Estados Unidos, dólar, enfim, você tende no longo prazo a ter uma taxa melhor, uma taxa de performance melhor do que simplesmente comprar qualquer ativo e deixar por aí. Muitos especialistas acabam dizendo que é só comprar e esperar 20 anos, comprar e esperar 30 anos. Uma das coisas que muitas pessoas falam e me assusta é, ah, mas se você pegar o índice há 120 anos atrás e projetar, você vai ver que tem uma rentabilidade média de 10 anos, 20 anos. Tudo bem, pode ser que tenha mesmo, mas rentabilidade passada não pode ser projetada para o futuro. E outra, quem que tem 120 anos para ficar usando dinheiro, entende? Rolou o quê? Três, quatro, duas, três gerações aí no meio, entende? Então, aqui, eu quero falar para vocês que você diversificar seus investimentos, colocar parcelas em cripto, vão fazer com que seu portfólio performe melhor do que ativos normais, do que pessoas que deixam em ativos convencionais. Por quê? Apesar do Bitcoin ter uma grande volatilidade, ele é um ativo que tem se provado no tempo, ele é um ativo que tem se mostrado uma grande reserva de valor, cada vez mais lugares aceitando, países legalizando. Então, se você parar para ver, é algo muito inicial. E o potencial upside, potencial de ganho, é muito alto para o longo prazo. Nós temos todo um cálculo matemático, nós temos uma estrutura de segurança por detrás do Bitcoin que favorece para que o seu preço, para que o seu valor cresça no longo prazo. Não estou aqui projetando e prevendo que o Bitcoin vai bater um milhão de dólares, como muitas pessoas falam, 100 mil dólares. Mas não é difícil ele chegar a 50 mil dólares, 100 mil dólares. Não sei em quanto tempo, mas não é difícil. Então, esse é o benefício de você ter um portfólio diversificado para você também ter um upside, uma rentabilidade um pouco maior na sua carteira, simplesmente por se expor a ativos como esse de forma inteligente. E para a gente entrar agora um pouquinho no gerenciamento de risco, uma das perguntas que eu recebo muito no meu Instagram é pessoas perguntando assim, puxa, mas e se eu perder todo o meu dinheiro com Bitcoin? O que acontece? Aqui tem uma pergunta bem interessante e acredito que é dúvida de muitas pessoas. Acredito que muitas pessoas pensam que elas vão colocar dinheiro em Bitcoins e o Bitcoin do dia para a noite ou em um período de um ano, dois anos, o Bitcoin vai valer zero. Isso nunca aconteceu e é muito difícil isso acontecer. É praticamente impossível. E nós temos os mineradores, nós temos todo um ecossistema cada vez mais evoluindo. É um ativo que não tem volta. Eu não estou dizendo que outras criptomoedas por aí, elas não podem valer zero. Elas até podem. Por isso que a maior alocação do seu portfólio tem que estar em Bitcoin, para você não correr esse risco. E as outras moedas, investir em projetos bons. Acho que você deve estar cansado de ouvir falar que você tem que investir em projetos bons, não ficar investindo em qualquer moeda na esquina que te oferece. Porque realmente, aí sim, essas moedas vão ser marcadas a zero. Mas quando a gente fala em gerenciamento de risco aqui, o risco que a gente gerencia é a questão de que se você se expor da forma certa, de uma forma inteligente, e o que eu quero dizer com isso? Montar um portfólio equilibrado é muito improvável que o seu valor seja marcado a zero. É muito improvável que você perca 100% do seu dinheiro. Se isso acontecer, eu estaria perdendo 20% de todo o meu portfólio. Por quê? Porque eu tenho 20% do meu portfólio em cripto. Porque eu acredito nisso. Porque é uma tecnologia que está começando. É algo ainda muito pequeno. Então, com certeza, o upside é muito maior. O risco de perda é muito menor do que o risco de ganho. E aqui é interessante pensar, porque se eu estiver certo e realmente o Bitcoin estiver no começo, e no longo prazo, 5, 10 anos, ele valer muito mais do que vale hoje, puxa, eu vou ganhar muito dinheiro. Agora, se ele for marcado a zero, eu perco 20%. Não vai me matar, não vou perder minha vida por conta disso. Então, o meu potencial de ganho é muito maior do que o meu potencial de perda. Porque se você for ver, probabilisticamente, é praticamente impossível o Bitcoin ser marcado a zero. Seria um black swan dos criptomoedas. A gente tem casos de quedas do Bitcoin, que foi a 3 mil dólares, 3 mil e 500 dólares, mas nunca marcado a zero. E isso seria praticamente impossível, porque tem todo um ecossistema por detrás. Então, o gerenciamento de risco aqui seria você gerenciar o seu portfólio de uma forma inteligente e também não alocar 100% do seu portfólio em cripto. O que eu sempre recomendo para as pessoas que estão começando é colocar 2%, 3% do portfólio total para você ir acostumando com a volatilidade do ativo.